A Páscoa já passou, mas o que não falta é chocolate no S.O.S. Culinária de hoje. Ficou curioso? Tainá Matias e Olivia Caroline contam que receita é essa agora. Olá, meu nome é Olivia. E eu sou a Tainá. Estamos iniciando mais um S.O.S. Culinária. No quadro de hoje, vamos ensinar a fazer pavê de chocolate. Gente, é maravilhoso, super fácil. Com certeza você tem esses ingredientes em casa. Gente, é super fácil mesmo. Segue os ingredientes que você precisa. Adicione o creme de leite em uma tigela vazia. Acrescente achocolatado. E misture bem. Após misturar bem, cubra o fundo da tigela com a cauda. Coloque por cima o biscoito de maisena. Um por um até estar completamente tampado. Uma camada de cada vez, até cobrir. Por último, o chocolate. Agora, finalize e enfeite como quiser. Então, gente, essa foi a nossa receita de hoje. Ficou maravilhoso. Não deixe de fazer na sua casa, porque é super prático. Gente, por hoje é só. Mas semana que vem, voltaremos com uma receita deliciosa para vocês. Até a próxima. Beijo. Até o próximo quadro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto